Música 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 Eu tava pegando doação na Sé Tava pegando o voo com as crianças, tava frio, não tava? Chegaram um monte de gente gritando, apavorada, falando que o pé de divo tava pegando fogo Quando a gente chegou ali, nem deu pra chegar mais perto, porque o povo já tava com uma coisa Tanto que não deu pra salvar nada, documento, nada, 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 deu pra gente salvar Não tava não, tava lá na parte do colégio pegando doação, que todo dia tem doação na parte do colégio Corri pra cá, tanto que a minha amiga que tentou sair correndo A filinha dela foi, machucou, queimou 40% do corpo queimado, de 3 anos Ela ainda tá no hospital Eu morava no prédio, eu morava no terceiro andar, só saia agora porque o prédio desabou Eu tava trabalhando de noite, fazendo um bico e um cinema, né? Trabalhei até 11 horas da noite E não foi mais uma hora, eu já tinha jantado lá em casa Aí quando foi mais uma e dez, o povo começaram a gritar fogo, fogo, fogo Aí nós saímos correndo, era fogo Aí eu disse pro meu filho, corre meu filho, pega a cachorrinha e sai correndo Porque eu vou marra pra roubendo e pegar o documento Deu tempo de eu pegar o documento, entendeu? Na hora que eu fui saindo, o prédio desabou Quando tá o vídeo do prédio que teve aquela pessoa gritando, era eu Meu Deus do céu, meu Deus Eu tenho dez filhos Não, quatro já são moças, assim, adolescentes E as outras são tudo criança, são tudo comigo lá Eu sou camelô Você vende o quê? Às vezes eu vende água, refrigerante, suco, cerveja, bala É o que dá pra vender pra tá sustentando as crianças, né? Principalmente agora, na situação Quem doa a barraca, essas coisas pra gente As pessoas que passam, que assistem, que escutam a situação que a gente está vivendo Que estão ajudando, porque prefeito, governam esses negócios Até a água é doada pelo povo Você tentou fazer o quarto? Não, porque o marido tava muito alterado, não queria deixar a gente chegar perto Foi, senão você tinha feito? Tinha A experiência me ensinou muitas coisas Tinha uma base da polícia aqui também Que tinha uma lourinha baixinha de óculos Fui lá correr pra conversar com ela Ela falou assim que não era preparada pra atender esse tipo de problema Só que quando a gente é estudado pra polícia, a gente é estudado pra todo tipo de problema A gente é a mesma coisa que bombeiro Quando eu morava no Norte, na Paraíba, eu participei da escolinha do Exército Brasileiro Lá Eu ainda fiquei dois anos nessa escola Aí foi onde eu aprendi muitas coisas Aqui a criança já saiu em óculos Aí falaram que foi no hospital Mas aqui já saiu Quando as pernas saiam pra fora, já ficou roxa É uma coisa muito triste Mais triste ainda Porque eu perdi muitos amigos Perdi a mãe de uma amiga minha Que até hoje não foi achado o corpo dela Entendeu? É uma tristeza muito grande Quem vê o Michel Temer Entendeu? Aí os povos começaram a apavorar Começaram a tacar a garrafa nele Foi que ele pegou o carro Não demorou 5 minutos Ele não demorou aqui Sim Porque a população não deixou É a fila Porque era muita gente tacando Entendeu? Aí não deu pra chegar a minha na hora Não, a gente não gosta dele não Porque independente de qualquer coisa Se o Lula estivesse na rua Nós não estávamos nessa situação Entendeu? Eu pelo menos sou Lula livre No peito e no coração Eu não abro a mão Desde o primeiro dia Desde o primeiro dia que o prédio caiu Eu estou aqui Vai fazer 3 meses E por que você não conseguiu O auxílio de moradia? Porque eles falam assim Que não tem como provar Mas ser vigente até daqui A Cracolândia que recebeu Foi mesmo? Teve vários Bastante usuários de droga da Cracolândia Que recebeu o auxílio a lugar No começo tinha bastante doação Hoje nós Hoje não tem doação Igual tinha antes Agora doação Bem pingada Um vem Outra ajuda Às vezes falta até água Pra nós agora Tá faltando pra beber E muita gente fechou as portas Não quer dar água Não quer dar mais nada pra nós E o caso de Cada prefeitura Que a prefeitura vai dar uma reportagem e fala que já solucionou nossos problemas e é mentira. Nós estamos invisíveis, nós não estamos sendo vistos por ninguém. Nós estamos esquecidos aqui, esquecidos de verdade. Legenda por Sônia Ruberti